. 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 Isso! Perfeito, Júnior! Aí, deg-deg aí, ó! Isso! Essa perna é para cima do ombro! Dois minutos! Boa! Não tira pressão! Isso aí, isso aí! Mais três, Júnior! Baixa o quadril, baixa o quadril, professor! Isso! Daí já não sai mais, não! Olha o bracinho dele, ó! Boa! 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 Aperta! Aperta! Vai pegar! Vai pegar! Aí! Boa! Boa! Obrigado.